Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa querida TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira para tratar de diversos assuntos. Hoje eu nem vou repetir os assuntos todos que nós tratamos aqui no programa do dia de semana, porque a gente vai apenas perder um pouco de tempo, porque vocês já sabem, né? Que a gente trata diariamente de um assunto específico e sempre tem alguém aqui para responder as perguntas de vocês. Aliás, as perguntas podem ser enviadas pelo e-mail consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem ser feitas através do nosso WhatsApp, que é prefixo 51-985-946-773. 985-946-773 é o WhatsApp aqui da TVE. E também tem, vocês podem ver esse programa ao vivo no facebook.com.br tvepublica.rs, tá bom? facebook.com, esse endereço que está no televisor aí de vocês, facebook.com.br tvepublica.rs, vocês assistem o programa ao vivo. Então não tem mais desculpa, né? E esse programa, além de tudo isso, também está no YouTube, ele também vai ser repetido amanhã, às sete horas da manhã. Tá bem, meus amigos? Então não tem como vocês não assistirem Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho um prazer muito grande, grande mesmo, de receber hoje aqui no programa, mais uma vez o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, um carinho todo especial aos nossos telespectadores do Facebook, nossos telespectadores da TV, do YouTube. Um boa noite todo especial, uma satisfação imensa estar de volta aqui na TVE. A gravata muito bonita, doutor Marcelo, esse vermelho aí está contrastando muito bem com o branco do fundo aí. Está muito bonito. Parabéns pela escolha. Muito obrigado. Não sei se foi o senhor mesmo que escolheu, a doutora Ana também, a professora Ana, mas tudo bem. Fica bem, fica em casa. Tá bom, obrigado. Doutor Marcelo, eu quero lhe fazer uma pergunta inicial, para que o senhor faça alguma consideração. mas antes eu preciso mandar um recado, doutor Marcelo. O senhor vai me permitir que eu mande um grande abraço para a dona Elisa, que mora na cidade de São Leopoldo. São Leopoldo, ela mandou uma mensagem dizendo que está adorando o seu machado de volta ao programa. Tá bom, muito obrigado, dona Elisa. Ao seu machado, pela gentileza que a senhora tem em nos assistir aqui no programa. Um grande abraço para a dona Elisa, lá de São Leopoldo. Então, doutor Marcelo, eu gostaria de saber do senhor, como é que está essa situação toda? Qual é o envolvimento que tem? Qual o que está sendo atingido a mais ou a menos pela pandemia, pela quarentena, por todas essas coisas na Justiça do Trabalho? Olha, Machado, a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul apresentou números que nos colocam aí, mais uma vez, como sendo um dos estados que mais teve ações trabalhistas nesse período. E é uma consequência lógica do que está acontecendo. Muitas empresas estão fechando, estabelecimentos estão encerrando as atividades e, infelizmente, muitos deles estão encerrando as atividades sem o pagamento das parcelas trabalhistas. Então, nesse período de pandemia, nós tivemos um aumento, inclusive, de ações trabalhistas, justamente em função dessa situação desagradável que nós estamos vivendo. Penso que, infelizmente, a situação vai se prorrogar por mais algum tempo. Acho fundamental que nós tenhamos políticas de incentivo à circulação de dinheiro, implementação desse Corona Voucher, do auxílio emergencial por mais parcelas, a elevação do seu valor, para que o dinheiro circule. Porque, Machado, quem recebeu, por exemplo, esse auxílio, certamente ele não usou esse dinheiro para deixar guardado numa caderneta de poupança ou numa aplicação bancária. Não. Ele usou esse dinheiro para movimentar, para comprar uma mercadoria no barzinho da esquina, na padaria da esquina. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos que o dinheiro circule para que as empresas produzam e recontratem os trabalhadores que, infelizmente, estão tendo o seu emprego perdido nesse momento tão difícil. Pois é. Então, saia a explicação, saia a posição do doutor Marcelo Aldo Migliardo de Jesus sobre os efeitos da pandemia sobre a justiça do trabalho. Nós temos muitas perguntas aqui, doutor Marcelo, e eu já vou começar lhe perguntando sobre... A pergunta que vem lá de Charqueadas, nós temos um pequenininho problema aí, mas a gente vai começar, eu vou continuar andando aqui, dizendo que esse programa, eu não queria dizer no começo, mas digo agora, trata segunda-feira de direito do consumidor, terça-feira de direito do trabalho, na quarta-feira a gente tem uma alternativa, ou direito comercial ou direito imobiliário. Na quinta-feira a gente trata de direito de família e na sexta-feira direito previdenciário. Então, eu já posso fazer a pergunta para o doutor Marcelo, então vamos lá. Doutor Marcelo, o Norberto, que mora na cidade de Charqueadas, ele trabalhou numa empresa durante três meses como auxiliar de pedreiro e não teve a carteira assinada. Ele quer saber... Quando ele foi demitido, ele não recebeu absolutamente nada. Então, ele quer saber o que ele faz, doutor Marcelo. Olha, Norberto, num primeiro momento, tu tens que buscar o reconhecimento do teu vínculo jurídico de emprego, comprovar que esse teu trabalho aí durante esses três meses, ele se deu de acordo com aqueles requisitos do artigo terceiro da CLT. Você trabalhava... Provar que você trabalhava com subordinação de maneira não eventual e onerosa. Resumindo a isso. Num primeiro momento, buscar o reconhecimento do vínculo de emprego. Como decorrência desse reconhecimento, você vai ter, então, acesso às parcelas de natureza trabalhista. Por exemplo, parcelas decisórias, aviso prévio, fundo de garantia, a multa de 40% do fundo, décimo terceiro salário e férias proporcionais. Não obstante, você pode inserir nesse mesmo pedido algum outro direito que, eventualmente, ele tenha sido sonegado. Por exemplo, um adicional de insalubridade, um pedido de horas extras, horas intervalares, adicional noturno, enfim. Você tem que, então, acessar o Poder Judiciário e buscar o reconhecimento desse vínculo de emprego e, por consequência, terá aberta a porta para os demais direitos trabalhistas. A segunda pergunta, doutor Marcelo, é do senhor Hernando. Ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Gostaria de saber sobre o seguro-desemprego. Acontece que, na minha carteira, consta um salário de R$ 1.914,00, mas, nos últimos três meses, recebi R$ 2.800,00. Na hora de preencher a documentação para solicitar o seguro-desemprego, o RH colocou o salário que está na carteira. Ele quer saber se isso está certo. E ele pergunta o que ele pode fazer, já que o fundo de garantia por tempo de serviço dele foi depositado sobre os R$ 2.800,00 nos três últimos meses. Olha, senhor Hernando, o senhor pode ficar tranquilo. Por quê? Porque o cálculo do seguro-desemprego, ele busca as informações não na carteira do trabalho. Ele vai buscar as informações através do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. A empresa precisa, mensalmente, informar à Previdência qual o valor do seu salário de contribuição. Então, nós temos lá, na Lei nº 8.212, a definição de salário de contribuição. Significa que todos aqueles valores recebidos pelo senhor durante aquele mês vão compor esse cálculo. Então, se nos últimos meses o senhor recebeu R$ 2.800,00 e se essa informação consta no seu CNIS e deve constar, a sua média será de R$ 2.800,00. E é a partir dessa média que será feito o cálculo do seguro-desemprego. Só alerto a seguinte situação. O seguro-desemprego, ele possui um teto máximo, um teto que hoje está em R$ 1.813,00. Então, ninguém recebe mais do que esse valor. Ninguém receberá mais do que esse valor. Uma pessoa que ganha R$ 5.000,00 por mês, o valor da parcela será R$ 1.813,00. Então, provavelmente, Sr. Hernando, o senhor vai ter o seu benefício corretamente calculado, mas ele não será em R$ 2.800,00. Ele será R$ 1.813,00. A próxima pergunta é da dona Marina. Ela mora aqui em Porto Alegre também, doutor Marcelo. Ela diz o seguinte. Estou em contrato de experiência e quando entrei na empresa não sabia que estava grávida. Gostaria de saber se mesmo assim posso ser despedida. Estou em dúvida, pois tenho consultado sites que nada esclarecem devido às novidades que constam da reforma trabalhista. Ela está grávida, descobriu depois que já estava fazendo o período de experiência. Como é que fica a situação dela, doutor Marcelo? Olha, Machado, nós tivemos efetivamente uma grande discussão sobre esse tema. se era devido à garantia de emprego para a gestante durante um contrato de experiência. Isso foi muito discutido. Felizmente, lá em 2012, o nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele acrescentou lá o inciso terceiro na súmula 244 e acabou com a discussão. A partir de 2012, então, ficou sedimentada uma jurisprudência dizendo que é devido, sim, à garantia de emprego para aquela gestante, mesmo que ela esteja em contrato de experiência. E mesmo que esse fato seja desconhecido do empregador. Ainda assim, ela terá direito à garantia de emprego cinco meses após o parto, porque nós sabemos que o grande objetivo da lei é proteger o menor recém-nascido. Temos aqui a pergunta que chega da cidade de Triunfo, é o do senhor Orlando. Ele disse que durante 15 meses ele trabalhou numa empresa sem carteira assinada. Eles me faziam assinar uma folha em branco afirmando que caso eu não assinasse, não me pagariam. Depois de um tempo, me fizeram assinar um contrato onde constava que eu trabalhava como autônomo prestador de serviços sem qualquer direito. Eu recebia R$ 2.400 por mês, sem cesta básica, vale transporte, vale refeição, desconto para o INSS e fundo de garantia por tempo de serviço. Tenho algum direito no cesto do trabalho? Olha, seu Orlando, seu Orlando, a sua situação é muito parecida com a do telespectador Norberto, que nos fez a primeira pergunta. No sentido de que, primeiramente, você deverá comprovar a existência de um vínculo de emprego. Aparentemente, aqui pelos dados da pergunta, me parece que o seu empregador queria mascarar uma relação de emprego através de uma instituição, de uma pessoa jurídica, ou um autônomo, disse que o senhor assinava recibo de pagamentos autônomos. Então, em primeiro momento, você deverá comprovar a existência de subordinação de uma relação não eventual e onerosa. Feita essa prova, você terá uma porta aberta aos direitos trabalhistas, às parcelas recisórias, ao fundo de garantia, ao vale transporte. Porém, eu destaco aqui que o direito ao recebimento do vale refeição ele não é automático. Por quê? Porque o vale refeição ele não é um direito legal. Ele não está previsto em lei, ao contrário do vale transporte, por exemplo. O vale refeição, ele não estando previsto em lei, ele não atinge a universalidade dos trabalhadores. Ele vai atingir um pequeno grupo de trabalhadores que são aqueles trabalhadores que possuem na sua norma coletiva, na sua convenção coletiva de trabalho, no seu acordo coletivo de trabalho, essa previsão. Então, alguns direitos decorrem de lei e quando isso acontece, eles se estendem para a integralidade dos trabalhadores. Outros direitos decorrem de normas coletivas e aí eles somente serão devidos se houver uma expressa previsão na norma coletiva. A próxima pergunta é de um telespectador que pede para não ser identificado, mas ele mora na Zona Norte, aqui em Porto Alegre. Ele diz que depois de me colocarem de férias por causa do coronavírus, voltei ao trabalho. Aí ele pergunta, posso exigir máscara para trabalhar? Quantos, quantas ao dia devem fornecer para ele? É máscara número 95? Algum modelo que eu possa cobrar? Sinto que a empresa trata a nossa saúde com descaso e se não fizermos o que manda, vamos para a rua. E daí, doutor Marcelo? É, é triste quando a gente vê um relato como esse, mas enfim, vamos lá para a parte técnica da resposta. Nós não temos, Machado, uma legislação tão específica quanto aquela disposta na pergunta. Nós não temos uma legislação que diga que o empregador deve entregar máscaras N95 no número de cinco máscaras por dia. Não existe isso. Não tem uma legislação que obrigue com tanta especificidade, certo? Agora, nós temos uma legislação um pouco mais genérica, mas a principal legislação do país, que é a nossa Constituição Federal, que lá no seu artigo 7º, inciso 22º, diz que cabe ao empregador zelar pela saúde, pela integridade física e pela higiene do trabalhador. Ele deve zelar constantemente por isso, deve proteger a saúde do seu subordinado. Então, diante dessa norma de hierarquia superior, mas de um caráter genérico, se conseguiria, através de uma interpretação, buscar a responsabilidade do empregador no fornecimento da máscara N95, principalmente para o pessoal da área da saúde. Essa máscara N95, ela é uma máscara que nós sabemos que ela é mais eficaz, ela é a mais, que tem o maior nível de proteção contra esses aerosóis e essas doenças aí que são as que hoje em dia estão à tona, por exemplo, o coronavírus. Então, ela é, sem dúvida alguma, a máscara mais eficiente nesse combate. De modo que... Então, por favor, Dona Sá, pode completar. de modo que eu entendo que, sendo o caso da pergunta que ele não refere qual a atividade dele, mas sendo ele um profissional da área da saúde, eu entendo que sim, o empregador deve fornecer aquilo que há de melhor para o seu empregado, máscara N95. Em qual quantidade? Na quantidade estabelecida pelo fabricante. O fabricante diz que a máscara tem uma vida útil de duas horas, bom, então, a partir disso se faria um cálculo. Agora, se ele trabalha como um frentista, por exemplo, ele trabalha, via de regra, um frentista trabalha ao ar livre. Então, não precisaria de uma máscara tão eficiente quanto essa. Até porque nós sabemos que essa máscara está em falta no mercado. O Ministério da Saúde andou comprando, está comprando toda a produção dessa máscara em 1995 justamente para destinar lá os profissionais da área da saúde. Então, deve haver, diante de uma norma genérica, mas uma norma de hierarquia superior, deve haver um bom senso na aplicação desse direito e sempre buscando a proteção do trabalhador. E o importante em tudo isso, doutor Marcelo, é o seguinte, é que a pessoa, quando sai de casa, use, mesmo que não seja a máscara mais adequada que existe, mas use máscara, sai de casa, tem que trabalhar, tem que pegar um ônibus, tem que ir no supermercado, seja lá que for, tem que usar a máscara, não é? Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo uma pandemia. É verdade, Machado, aqui no escritório todos estão usando máscaras, nos atendimentos também, os atendimentos são feitos com máscara, então a gente tem que aceitar as recomendações do Ministério da Saúde. A próxima pergunta é do senhor Gerson, ele mora na cidade de Cachoeirinha. Assinei contrato novo com redução de 25%, conforme a nova MP. A empresa não está funcionando, pois não tem material para trabalhar. Esses dias que não estou trabalhando, por dispensa da empresa, tenho que compensar? Fica sem banco de horas, sendo que eu, tendo eu que pagar essas horas? É a pergunta do Gerson, lá de Cachoeirinha. Olha, Gerson, de fato, a medida provisória 927, ela instituiu a possibilidade do empregador contratar com o trabalhador por um contrato, um acordo individual, o que nós chamamos de banco de horas especial, em caráter especial, que seria justamente para aquela hipótese da empresa interromper as suas atividades e ela poderia buscar a compensação desse horário entre aspas perdido no prazo de até 18 meses, sendo que essa compensação seria de, no máximo, duas horas diárias e não poderia ultrapassar a décima hora. Então, respondendo a pergunta, caso o seu empregador tenha feito esse regime de banco de horas especial com o senhor, ou se na norma coletiva da sua categoria já havia uma previsão de banco de horas, a resposta é afirmativa. A empresa poderia buscar a compensação desse horário no futuro. A pergunta é da dona Anitta, que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Estou contratando uma pessoa para trabalhar como empregada, ou empregada doméstica, mas tenho uma dúvida. Pela nova regulamentação trabalhista, sou obrigado a manter um controle, assinatura, cartão, ponto eletrônico, para confirmar seu horário de trabalho? Ela precisa de tudo isso, ou é o Marcelo? Olha, precisa, objetivamente precisa. Essa questão é uma questão bem interessante, Machado. Por quê? Porque a CLT previa até o dia 20 de setembro do ano passado a obrigação daquele empregador com mais de 10 empregados de manter um controle de horário. Então nós tínhamos uma CLT até 20 de setembro do ano passado dizendo que a empresa com mais de 10 empregados precisa um controle de horário. Aí nós tivemos no dia 20 de setembro do ano passado a conversão da medida provisória da liberdade econômica em lei e alterou esse dispositivo e a partir de então as empresas com mais de 20 empregados são obrigadas a manter um controle de horário. Ou seja, empresas com menos de 20 empregados atualmente não precisam ter um controle de horário dos empregados. Acontece, Machado, que a CLT não se aplica aos empregados domésticos. Ao menos não se aplica de maneira direta e sim de maneira subsidiária. E a lei que rege os empregados domésticos e a lei complementar 150 ela tem as suas peculiaridades e uma delas está lá prevista lá no artigo 12 que diz exatamente isso que é obrigatório ao empregador doméstico manter o registro de horário do seu trabalhador por qualquer meio idôneo não precisa necessariamente ser um ponto eletrônico basta inclusive uma própria anotação. Então a lei complementar ela traz 150 ela traz algumas peculiaridades que se aplicam aos trabalhadores domésticos e só a título de curiosidade por exemplo essa lei complementar ela diz expressamente que é possível pagar para o empregado doméstico alcançar para ele em dinheiro o valor equivalente ao transporte não há necessidade de carregar um cartão ou enfim eu era do tempo Machado do vale-transporte daquelas das fichinhas do vale-transporte então não haveria essa necessidade bastaria o pagamento em dinheiro Doutor Marcelo deixa eu fazer uma pergunta aqui nós já estamos quase no fim do programa nesse caso da empregada doméstica por exemplo não sei acho que não há lei sobre isso não há nenhuma determinação a respeito mas a empregada doméstica me parece que vai chegar na casa da pessoa e vai ter que trabalhar de máscara ou não olha Machado essa realmente é uma situação que vai variar digamos assim porque não há um regramento próprio para os empregados domésticos em princípio sendo ela uma empregada doméstica ela está protegida pela mesma regrinha que nós falamos antes lá da constituição federal o empregador doméstico também tem a obrigação de zelar pela saúde pela integridade física daquela trabalhadora que dentro de sua residência está então caberia ao empregador doméstico também cobrar o uso da máscara por parte dessa empregada doméstica que está na residência doutor doutor marcelo aromigleto de jesus tive um prazer muito grande de conversar com o senhor o tempo passa e a gente até porque a gente não se encontra né doutor marcelo mas agora vamos ver se vamos criar uma compraria que daqui a pouco a gente acaba se encontrando para tomar um vinhozinho muito obrigado doutor marcelo volto sempre muito obrigado eu que agradeço lembrando que nós amanhã estaremos de volta aqui seis horas da tarde nós vamos tratar de direito imobiliário e conosco estará doutor daniel escalona a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá